Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como sujeito. Então vamos achar o verbo. Em um regime há sempre o A no sentido de ter. Ele não tem sujeito. Aí o que aparece aqui depois? Objeto direto. Então eu não tenho sujeito. Aqui é um objeto. Então a primeira não é. Acho o verbo da outra. Sempre há também o oportunismo. Objeto direto. Não faltam. Esse é meu verbo. Também. Então os arautos do quanto pior não faltam. Isso não falta. Esse provavelmente vai ser o meu sujeito. Mas vamos lá. A greve atravessou vários sinais ao estrangular as vias de suprimento que mantém o sistema produtivo. As vias mantém. Então ela é o sujeito de mantém. E o sistema é o objeto direto. Nenhuma democracia... Numa democracia é livre a expressão. A expressão é livre. Livre é predicativo do sujeito. O sujeito é expressão. Então a certa é essa que a gente identificou aqui mesmo. Letra C. Não faltam também os arautos. Aí você vai falar... Mas não faltam o quê? Os arautos. Objeto. Tá. Mas cadê o sujeito da oração? Precisa ter um sujeito. Então pra que eu tenha um sujeito eu tenho que analisar tudo. Na sociedade... Para a sociedade não falta... Quer dizer... Isso não falta para a sociedade. Então... Isso é o meu sujeito. Né? Então eu tenho que achar pelo verbo de quem que eu tô falando. Eu tô falando disso daqui. Isso que não falta. Por isso que o sujeito tá lá no final. Tá? Cuidado pra não ser pego também. Tá? Então os arautos não faltam. Tá? Amém.